Fala galerinha do canal Gamer Extreme, eu sou Isael, estou de volta aqui com você, com o nosso PC totalmente personalizado do Cyberpunk, neste vídeo a gente vai mostrar para vocês peça a peça de tudo o que foi colocado aqui, todo o sistema operacional do nosso PC que ficou insano galerinha, você que ainda não viu aquele vídeo da personalização, então vou deixar um cardzinho para você aqui em cima, é só clicar aí ou entrar no link da descrição, você já vai ver todo o processo de personalização que passou esse computador que ficou muito legal, se você gostar do conteúdo não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o crescimento do canal, se você ainda não é inscrito vai ser um prazer ter você aqui com a gente, então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, então bora lá ver um pouquinho desse sistema operacional, roda a vinheta! Então rapaziada, já estamos aqui com todas as nossas peças que vai ser usada aqui no nosso gabinete, é óbvio, é claro que o gabinete já está montado aí, que vocês viram no vídeo passado aí da nossa personalização, mas aqui a gente vai mostrar para vocês peça por peça, para vocês terem uma noção do que foi usado aqui nesse gabinete, ficou sensacional, então bora lá! Então galerinha, essa daqui é a caixa da nossa CPU aí, que é a LKS-06S da Pichu Gamer, que é top demais, então ele veio aqui nessa caixinha, a gente vai precisar do gabinete da Pichu aí, que ficou muito interessante, então o primeiro item é esse daqui, vem sempre preto, tá galera? Ele não vem pintado desse jeito, quem ainda não viu o processo da personalização, recomendo que vocês dêem uma olhada lá, beleza? Então o gabinete vem nessa caixa, por si só vem muito bem embalado, tá? Vem os vidros ali tudo certinho, e o gabinete vem 100% preto. Próximo item aí da nossa lista é a placa-mãe, galera! É uma ASRock B450M Steel Legends muito top, que já vem atualizada aí, já tá pronta para receber o Windows 11, ela também já vem prontinha aí para você usar o seu processador AMD, dessa vez ela já vem aí para receber o RANZING 5, então você não vai ter que fazer aquela atualização de BIOS, então eu fiz a montagem dele aqui, e não precisou de fazer a atualização da BIOS, que você comprando hoje ali, ela já vai vir tudo certinho para você poder fazer a sua montagem, beleza, galerinha? Ela também tem esse sistema de RGB, que deixa o seu setup incrível, vai deixar aquele charme bem legal ali também no seu PC, e também tem esse dissipador de calor, que já vai ajudar também ali no resfriamento do seu computador. Próximo item aqui da nossa lista é a nossa fonte da XPGA Pylon Bronze ali, que tem o selo 80 Plus aí para você também, que vai te garantir um menos consumo de energia, ela já está pronta aqui para receber todas as configurações que a gente vai fazer aqui no nosso computador, e também posso colocar uma placa de vídeo, desde que não consuma muita energia aí. Galerinha, essa fonte, ela foi e passou por todos os testes dos grandes sites que faz fontes, testes de fontes aí, e ela foi super bem, então por isso que eu escolhi essa fonte específico para mim colocar ali. E também XPG, todo mundo que monta computador, você que é gamer, você já conhece essa marca, é uma marca muito recomendada. As memórias RAM que a gente vai usar aí no nosso computador, é essas memórias da Asgard, galera, é uma memória importada da China, mas ela vai super bem, são duas memórias de 8GB, totalizando 16GB de memória RAM ali, para dar um melhor desempenho ainda para o nosso computador, sem contar que ela tem esses efeitos RGB, que fica top demais, e vai dar aquele charme legal aí na montagem do seu PC, cara. Vocês sabem que o canal aqui é fissurado em RGB, então até nas memórias não podia faltar aí o nosso efeito de iluminação. O nosso armazenamento fica por conta aqui também de uma XPG 512GB Spectrix ali, 1M2 de alta velocidade, que vai entregar para a gente muitos gigas por segundo ali, tanto abrir o nosso computador, ou até mesmo transferir um arquivo, instalação de jogo, isso vai deixar muito mais dinâmico ainda, sem contar que não ocupa espaço nenhum dentro do seu computador, então não vai precisar ficar aquele trambolhão para lá e para cá, é muito pequenininho, vai direto ali fixado na sua placa. E como não podia faltar nem na memória, tem RGB aí também na nossa armazenamento, cara, fica muito legal mesmo e muito bonita, esteticamente é bem legal, ele tem esse dissipador de calor aqui no meio, que vai ajudar o resfriamento aí do nosso armazenamento. Para o melhor resfriamento aí do nosso gabinete, a gente vai usar esses seis fãs RGB aqui, mais essa controladora aqui, que vai deixar o nosso PC fresquinho e muito bem iluminado, galera. Vem aqui com essa controladora que vocês estão vendo aí, vem esses seis fãs aí que deixa muito legal mesmo o nosso gabinete, além de resfriar, que é o mais óbvio, né? A gente comprou bastante, que a gente não quer que ele esquente em momento nenhum. Esses fãs aqui da Deagle, que é muito custo-benefício e também estética para acompanhar o nosso gabinete. O nosso processador vai ser um AMD Ryzen 5600G com gráfico integrado, galera. Ele vem desse jeito que vocês estão vendo aí, ele tem 6 cores, 12 threads de processamento e 4.4 GHz Max Boost e 3.9 de base, galera. É um processador bem parrudo aí pelo valor que ele é e ele vai nerfar um pouquinho aí nesse começo dessa montagem de mim comprar uma placa de vídeo. Então, não vai ter a necessidade de eu comprar uma placa de vídeo por enquanto. Então, a hora que eu quiser jogar um jogo mais pesado com ele, que a gente pode comprar uma placa de vídeo e colocar ali no nosso computador que vai rodar todos os jogos ali. Lindaço, galera! Esse processador aqui está sendo o melhor custo-benefício para você hoje aí que está montando seu computador de entrada ou mediano. Último produto aqui da nossa bancada para montar o nosso PC. A gente comprou esse Watercooler aqui, Galaxy Z 240, top demais aqui que vai deixar o nosso CPU ali, o nosso processador fresquinho, fresquinho. Além de ter RGB, galera. Claro que tinha que ter RGB aqui também. O nosso Watercooler, além de deixar aquela aparência sensacional. Ele tem esse resfriamento a água aqui, que o líquido fica circulando aqui nessas mangueiras e aí faz aquele resfriamento melhor do nosso processador. Isso aumenta muito o nosso desempenho. Claro que no processador, se você vai comprar aí hoje, já tem ali a ventoinha para poder, aquele fanzinho em cima ali, para poder resfriar aí o seu processador. Mas a gente quis deixar mais fresquinho ainda e com a estética melhor ainda. Então eu comprei esse Watercooler muito top e muito custo-benefício também. Esse Watercooler aqui, que eu acho que é o mais barato do mercado pela estética e pelo conteúdo que tem aqui, galera. É muito top mesmo, eu recomendo. Então, bora lá ver como é que ficou o nosso PC montadinho. Então, galera, já estamos aqui com a máquina toda montada. Olha que sensacional que ficou esse computador. Os RGB, cara, simplesmente incrível aqui. Tem RGB aqui na nossa memória RAM, tem RGB aqui no nosso armazenamento, tem RGB aqui no nosso Watercooler. Tem seis fãs espalhados aqui para melhor resfriamento, melhor resfriamento ali do nosso Watercooler ali na frente também. Tem dois Cooler aqui atrás puxando o ar, tem dois Cooler em cima aqui colocando o ar para dentro para refrigerar. Tem essa parte aqui que é toda de vidro aqui, que ficou muito legal esse vidro espelhado aqui com esses RGB. Cara, ficou sensacional, galera. O computador já está todo montado, já está formatado, está rodando super bem. Ele está rodando até Forza, galera. Vou deixar um videozinho aí para vocês verem. Ele está rodando até Forza Horizon 4 ali. Bora lá para a nossa gameplay aqui, para a gente ver como é que vai estar rodando aqui. No PCzinho que a gente montou aqui. Ali em cima vocês vão estar vendo um gráfico ali. A gente não é técnico informático aqui, então eu não consigo deixar aquele gráfico 100% ali para vocês. mas vocês vão ver o consumo de GPU ali e também o desempenho que vai estar ali. Para vocês verem, está em 50, 60, tem hora que varia para 60, 49. O desempenho está muito bom, galera. Está muito bom. A gente está jogando aqui, muito liso, muito fluido. Estava exigindo 99% da nossa GPU. Isso daí eu acho que depende de qualquer um, vai estar desse jeito aí, né? Porque o jogo é pesadinho. Vou mudar a câmera aqui. Eu botei uma câmera interna aqui para a gente ver se esse frame rate cai. Mesmo assim ele mantém 47, rodando 47, 60 ali. Isso ainda porque a gente está usando a nossa placa de captura aqui para você estar vendo isso daí, né? Então, ó, eu acho que na água aqui agora vai ter uma queda, 42. Até que não teve uma queda tão brutal. Vou mudar aqui a nossa câmera de novo. Quase que eu me perco ali. Vou ver aqui. Câmera externa aqui que eu acho que exige um pouquinho mais, né? Galera, está tudo assim meio que no baixo, mas está um Full HD muito top, tá, galera? Está um Full HD literalmente. Olha aí para vocês verem a parte das árvores. Mesmo assim ele manteve ali nos 50, usando 100% da nossa GPU. Está lindo, cara. Está lindo. Está muito legal. Esse processador integrado aí na nossa GPU fica muito legal, cara. Essa placa de vídeo integrada junto com o processador. Isso é muito legal. Um custo-benefício muito bacana. Isso porque a gente está aqui favorecendo um pouco a qualidade gráfica, misturado ali com um desempenho de 60. Mas isso em um jogo de FPS que você vai sempre priorizar ali jogando CSGO, digamos assim. Eu nem baixei aqui porque a gente acabou de instalar o computador, então eu peguei a primeira coisa que dava para baixar ali que eu sabia que ia ser um pouco mais pesado. Mas se você quiser favorecer aí o FPS, cara, garanto para você que se ele está rodando na 1080, 60, num CSGO da vida, ele vai rodar aí para vocês melhor ainda, entendeu? Em FPS. Você pode deixar 720 aí e deixar o FPS lá nas alturas. município. Perfeito. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então rapaziada, essa daí foi a montagem do nosso PC Com todas as peças que a gente usou Para montar esse monstrinho Que vocês estão vendo Ficou muito legal mesmo Ficou muito bonito e muito funcional O que vocês acharam? Deixa para a gente aí nos comentários Vocês gostaram? Não esquece de deixar aquele like que ajuda demais Então se você está aqui até agora Já se inscreve, ativa o sininho de notificação Para não perder nada Galerinha, eu vou deixar esse vídeo Que vocês estão vendo aqui no cantinho agora É o vídeo da nossa personalização Se você quiser conferir como foi o processo da personalização É só entrar lá também Compartilha já esse vídeo com aquele seu colega Que gosta desse tipo de conteúdo E é isso aí galerinha Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui!